E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e seguinte, tô querendo trazer mais vídeos aí pra vocês, ultimamente não tô fazendo tanto, mas enfim, bom, seguinte, quem é antigo no canal sabe que eu já fiz muitos desses vídeos aqui, inclusive muita visualização, que é tipo uma historinha, além da história do GTA, que a gente acaba criando, e esse canal ele faz isso muito bem, ele não fala, é um canal gringo, mas ele não fala, só que ele consegue usar os mods de uma maneira, e parece que é real aquilo que tá sendo feito, o vídeo tem 4 minutos, e é basicamente o que a Tracy está fazendo na casa do Trevor da morte do Michael, você tem que escolher um dos 3 finais, um dos 3 finais é matar o Michael, e o Trevor vivo, e o Franklin, então o que a 3 filha do Michael está fazendo na casa do Trevor, bora assistir, vídeo, vou deixar o vídeo original na descrição, e quem é, tá ali fazendo seu trabalho de investigador, é o Franklin, aí todos nós sabemos que é do Franklin, apesar que não é aquele modelo, é, dele lá que, era, tem aquela, ó, aquela customização diferenciada, tá ali ó, o Franklin avistou o Trevor e a 3, conversando num lanchinho, bem próximo da casa dele, né, bem próximo da casa dele, né, a parte aí, ó lá, eu tô conversando ali, ó, pra ver a 3, e vamos ver o que vai acontecer, ó lá, ele subiu, pra ver, pra ver, pra ver, será que foi a, 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 seria a Amanda, que né, que tivesse, ah, tô achando, ah, ok, pode me ajudar, porque a Amanda, né, gostava mais do Franklin do que do, do Trevor, né, apesar que é bem legal quando você entra na casa da Amanda, é, aleatoriamente, que o, ela fala que, é criminoso dentro da casa dela, tá bem legal, ó, ó, lá, saiu os dois, estavam conversando ali, trocando aquela ideinha, o Trevor levou a 3 pra onde? pro trader dele, ó lá, ó, engraçado, velho, os dois da Larger, um saindo, ó, ó, o Trevor está indo, ó, ó, é a Tracia mesmo, Leirinha, ó, ó, Ah, você é uma garota bonita, não é? Eu acho que ele faz um elogio, né, pra ela ali. E ela agradece o elogio do Trevão. Ai, mano. Isso é um pé, né? Não tem uma hora que você vai na casa do Trevão, ele tem um pé dentro da privada. O Trevão é muito louco. Se você jogar o GTA, cara, você vê que ele arma confusão com todo mundo. Tem uma coisa bem legal também, eu tava jogando o GTA... Como assim, cara? Você jogando o GTA? É. Eu não costumo jogar, eu joguei muito o GTA, mas ultimamente eu só gravo vídeo, né, no GTA. Não quer dizer que eu jogo todo o dia, online, matando, jogando carros, latão. E aí eu decidi... Ah lá, eles trancaram a porta. Eu decidi platinar o GTA no PlayStation 4, eu já tinha feito isso no PlayStation 3. Então a parte bem legal, quando você sequestra lá a Patricia, ela limpa todinho o trailer. Isso acontece no decorrer do jogo. Ah lá, pegou a chave com o Ron. Ah lá, chave da casa do Trevor. O que eles estão fazendo lá dentro, cara? O que será que eles estão fazendo? Ah lá. Trancou... Ah lá, a gente vê, ele bota a mão pra abrir, bem legal, velho. Ó, já não tão mais ali, ó. Na mesa, já não tão mais na mesa. Ih. Tira o descanso da sala. Hum. Oh, meu Deus. Hum, você está fazendo o senhor T muito feliz. Eu não estou com seu f*** de jogo. Trevor, cara, isso parece... Ei. Ei, ei. O Fran, ele está com ciúmes? O que aconteceu? Ou ele foi pago pra isso? Olha lá, ela correndo, velho. Caraca, ele matou o Trevor. Ai, mano, não dá, velho. Ah, com ciúmes dela, eu acho. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. O canal original está na descrição, faz muitos vídeos assim, vários temas. Eu acho bem legal e por isso que eu estou trazendo. Fui. Vamos lá. Fui. Vamos lá.